Se inscreva, compartilhe, curta, para que outras pessoas possam ter acesso a essa oração. Oração de sexta-feira. Senhor meu Deus, eu imploro, Senhor, a sua luz neste dia. Me ilumina, Senhor, para que eu tenha muita aceitação pelas pessoas que são diferentes de mim. Me ilumina, Senhor, para que eu aceite os problemas do dia a dia que vêm para mim. Me ilumine, Senhor, para que me venha o conhecimento, que eu consiga entender que a dinâmica da vida é assim. Que eu aceite essa dinâmica com como tudo vai e tudo vem, como a primavera, que tem o verão e tem o calor. E dessa forma tem o sofrimento, tem a paz e tem a bonância. Que venha para mim esse conhecimento, para que eu possa tranquilizar o meu coração. Senhor, me ilumina, Senhor, para que venha para mim o conhecimento da aceitação da perda. Que venha para mim o conhecimento que todos, todos nós um dia iremos partir. Que venha para mim, Senhor, o conhecimento de que quando meus entes queridos se partam, eu aceite e que venha a gratidão do Senhor ter permitido essas pessoas ficarem comigo pelo tempo que ficou. Senhor Jesus, nessas terça-feiras eu imploro que me ilumine, Senhor, me dê esses conhecimentos. Que me ajude a ir em contra com esses conhecimentos. Que ponha pessoas na minha vida, que me traga esses conhecimentos. Para que eu consiga ter mais luz, ter mais paz, viver com mais tranquilidade. E, Senhor, que me venha para mim o conhecimento. Que eu sou responsável por muita coisa que acontece para mim. Porque é do meu conhecimento, Senhor, que tudo tem uma ação. E que o Senhor me ama tanto, tanto, e o Senhor me deixa livre. Tão livre que eu posso fazer o que eu quero. Eu posso agredir alguém ou não. Eu posso aceitar a ofensa de alguém ou não. Eu posso dar um tapa na cara de uma pessoa ou não. Mas que me venha o conhecimento que se eu der o tapa, a pessoa vai reagir. Então, que me venha o conhecimento do que está me acontecendo, quanto eu fiz para que isso aconteça. Eu imploro a sua luz neste momento, Senhor. Me ilumine, me ajude a ter esses conhecimentos. Que essas informações venham através de anúncio ou alguém que passe. Que de alguma forma isso venha para mim. E que eu consiga perceber que é o Senhor me orientando e me ensinando. E me mostrando a verdadeira dinâmica da vida. Eu agradeço, Senhor, por mais esse dia de vida. E eu quero começar esse dia com a sua luz. Na sua proteção. E com seus conhecimentos. Com o coração cheio de amor. Eu imploro a sua proteção e a sua ajuda. Mas eu deixo claro, Senhor. Seja feito a sua vontade e não a minha. Eu aceito a sua vontade, mesmo que não seja a que eu quero. Amém. Se inscreva. Compartilhe.